Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo do jogo Teste Planet Forever Só que antes de começar galera, vamos para aqueles 5 segundos para vocês deixarem o like bem rapidão, ok? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, obrigado você que deixou o like galera E hoje tem um novo capítulo, aqui a gente terminou ontem o da raposa e hoje temos aqui pinguim comilão O pinguim comilão está aparecendo pela primeira vez no nosso canal e vamos ver o que nos espera aqui, vamos lá? Vamos lá, tatarã, e agora vamos, ixi galera, parece que o pinguim nasceu e saiu voando para uma cidade, é isso mesmo? Ele está em uma cidade, ixi, eu estou voando aqui no meio de insetos e pernilongos, o que tem que fazer? Temos aqui um mini pinguim, o menor pinguim do mundo e o que tem que fazer? Tem abelhas, insetos, moscas, eu não sei o que é isso, mas aqui, opa, peguei o mini inseto, mini inseto peguei também Opa, outro aqui, aqui, certo, mais um, pega esse aqui, maior, ok, vamos lá, pinguim se alimenta de insetos, primeira vez que eu vejo O que é isso aqui? Sementes de girassol, semente de girassol isso aqui, isso aqui é o que? Grão de arroz, nossa, olha isso, o pinguim é menor que um grão de arroz Grão de arroz aqui, mais aqui, mais insetos, mais semente de girassol, grão de arroz, semente de girassol, grão de arroz, semente de girassol, grão de arroz Eita, tá crescendo agora, mais sementes, o que que é, agora pode pegar esses aqui, esses pernilongos, mosquito, o mosquito, isso aqui é o que? Não sei o que que é isso, alguma coisa de, isso aqui é o que? Também não sei, é tipo uma bola de carne, almôndega, não sei, vamos pegando aqui Pegando mosquito, esses bichinhos aqui também, aê, mosquito aqui, aqui ó, olha, já cresceu, foi muito esse pinguim Vai pinguim comilão, você vai conseguir crescer, aqui, que mais? Vamos ver, tem que ir pegando essas coisas, mais um mosquito, mais um mosquito Todos os mosquitos que tem que ir, isso aqui eu acho que é uma mosca galera, na verdade Pareceu uma abelha, mas não, abelha foi em outro capítulo, aqui é mosca, é mosca! Pegando as moscas aqui, todas as moscas que tem aqui, e agora cresceu, agora cresceu, o pinguim está voando Ixi, uma borboleta gigante! Uma borboleta gigante, o que que é isso? Uma bola de tapioca? Tapioca tem aqui ó Pegando aqui essas coisas, o resto de comida, e uma borboleta gigante está voando, olha, o que que é isso? É uma mariposa? Por enquanto não, não pode pegar que são gigantes, são gigantes, você não pode pegar pinguim comilão, calma Calma, calma, muita calma nessa hora, aqui, certo, o que que tem aqui no chão? Aqui, mais pegando as tapiocas, isso aqui, o que que é isso? Isso aqui é tipo um french fry, é batata frita Batata frita, aixi, mariposa, borboleta, mariposa, borboleta, mariposa, nossa, olha isso que legal O pinguim está ficando gigante, enquanto isso a gente pode pegar mais batata frita, e tudo que tem aqui ó Batata frita, todas as comidas, e o pinguim cresceu, pinguim cresceu, está conseguindo Ai, um morcego, corre, o morcego gigante está aí, morcego gigante, cuidado, cuidado, ainda tem aqui ó Uns restos aqui de comida, pode pegar, o que mais? Ó churrasquinho, tem churrasquinho, agora eu entendi galera, ele está perto de um lugar que vende comida Só que tem gente jogando lixo no chão, isso não pode, de jeito nenhum, está atraindo mosca E outros bichos também ó, morcego, só que morcego, churrasquinho, nossa, o pinguim comeu churrasquinho, batata frita Tudo que não pode né, que pinguim é esse galera, esse pinguim está meio maluco né, que eu saiba pinguim O que pinguim come, é peixe? Acho que é peixe, ele está confundindo peixe com churrasquinho Vamos lá, aqui mais um, borboleta, aqui só tem copos, o que ainda pode? Mais uma borboleta, mais uma mariposa E agora pode, ó, peguei um copo, um copo aqui, esse copo de milkshake ainda não pode, porque ele é gigante né Copo de milkshake ainda não, só esses copinhos pequenos que parecem copos de café Sabe aqueles mini copos de café? Ah, deixa eu ver, por enquanto vai pegando isso aqui Ó, aí, peguei o morcego, morcego, peguei mais um morcego Opa, está ficando gigante, gigante, vamos, cadê os morcegos? Borboleta, mariposa, morcego gigante, morcego gigante, que agora não são mais tão gigantes quanto antes né Porque o pinguim está crescendo, encresceu agora, está ficando gigante O que é isso? Uma coruja, uma coruja gigante, cuidado Agora os morcegos, ó, peguei um copo aqui de milkshake Pegando aqui, na verdade é de chá né Tipo aqueles chá de, com as bolinhas, não sei se vocês já viram Mas eu vou chamar de milkshake, ok? Aqui, mais uns copos, pegando todos os copos, limpando aqui todo o chão Até tijolo, até tijolo, o pinguim está comendo Nossa, esse pinguim está com fome mesmo hein Ele saiu lá do Polo Norte com muita fome e veio comer tijolo aqui na cidade né Cadê? Mais uns, por enquanto a coruja não pode né, que a coruja está muito grande Então vamos ver lá embaixo o que ainda tem Só tem um negócio de concreto Nada aqui, caixas E morcegos, mais um Mais um morcego, vamos! Eu quero vencer, quero conseguir pelo menos uma estrela na estreia Peguei negócio de concreto, aí Negócio de concreto pode, o que mais aqui? E agora, cadê? Não pode pegar as corujas? Coruja! Peguei! Coruja! Cadê coruja? Coruja! Mais uma coruja Aqui, o que pode? Coruja aqui, aí eu consegui, vamos ver Acho que eu não fui muito bem, vai, 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 vai Não! Comecei mal Comecei mal no jogo né Acontece né velhote Vamos lá Ixi, aqui ó, começou com os morcegos Então quer dizer que está de noite? Será? Porque morcego gosta de... Ai, socorro! As corujas estão atrás de mim! Ai, 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 ai Ixi, galera, cuidado! Cuidado, as corujas são perigosas Elas não gostam de pinguins Corujas não gostam de pinguins, eu não sabia disso Por quê? Eu só quero ficar aqui quietinho Socorro! Vai lá, enquanto isso Pega os pinguins e sai correndo as corujas Que as corujas são perigosas As corujas estão voando Bem rapidamente Atrás do pinguim comilão Mas... Ih, lá, lá, lá Não me pega, não me pega Não me pega, não me pega Não me pega, não me pega Corre, 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 corre Mais morcego, mais morcego Mais um morcego Ok Tá indo bem, vamos lá Vamos tentar não ser atingido Pelas... Pelas corujas né Vamos ver se a gente consegue Mas eu tô achando difícil Porque tem muitas corujas aqui Socorro! Corre! Não me pega Lá, 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 lá As corujas são muito lentas E o pinguim é muito rápido Voa mais rápido que todo mundo Tem três corujas, quatro corujas E nenhuma consegue pegar o pinguim voador Quer dizer, pinguim comilão voador né Tchau! Vamos, bora crescer Bora crescer, bora crescer Cadê? Vou pegar todos aqui os... Aí, de concreto já consigo pegar Tudo isso aqui de concreto Cresceu Agora será que já pode pegar as corujas? Ah, agora pode Bora ver quem manda aqui Coruja! Só que não Agora é o pinguim comilão né Pega aqui Ah, pode pegar as caixas Vamos ver Vai, vai, vai Boa, boa, boa Olha! Três estrelas! Aê! Olha aí Pelo menos no primeiro eu comecei mal Zero estrelas No segundo já foi três estrelas Então, vamos lá O que que é isso? Não entendi nada É Get rid of the garbage bags and cardboard boxes Sort them into the correct bins Ah, tem que pegar o saco de lixo E colocar nas caixas? É isso? Eu não entendi direito Mas bora ver o que que tem que fazer aqui Cadê? Como é que eu faço? Eu não sei O que tem que fazer aqui? Alguém me ajuda Eu não entendi Será que tem que empurrar? Ah, tá Entendi agora Aqui Tá essa caixa Eu tenho que colocar O saco de lixo Como é que pega o saco de lixo? Eu nem sei Errei Vai, vai, vai Empurra aqui Coloquei cinco Ah, tá Entendi agora Vamos lá Tenho que empurrar Empurra Pra cair tudo aqui Vai, joga tudo lá Ia! Ó Tô me mandando bem O pinguim Limpador Não sei o que que eu fiz Mas eu só sei que eu tô Empurrando todos os lixos Pra dentro da lixeira Então vamos ver se vai dar certo Eu acho que eu tô errando tudo Vai, empurra Ia! Errei Eu sei que eu errei Cadê? Não tem mais nada aqui? Cadê o saco de lixo? Tem uma aqui, vai Aê! Eu fui mal, eu sei Fui muito mal Isso eu nem entendi direito Eu acho que era pra colocar O saco de lixo em uma E o outro no outro Então, tá Eu admito que esse eu fui muito mal Porque tava difícil, né? Mas vamos lá A gravidade da situação, é isso? O que que é isso? Tá tudo voando Como assim? O que que Quer dizer que o O pinguim com o milão Foi parar no espaço Porque tá tudo flutuando Sem gravidade Então vamos isso Por enquanto vamos pegando aqui Os copinhos pequenos De café Enquanto as outras coisas Estão flutuando Pelo espaço Socorro Pega Vamos lá Vamos lá Cadê? O que que tem mais aqui? Mais um aqui Mais um aqui Certo Vamos ver Ali Pegando tijolo, né? Tem tijolo Copo de milkshake Copo de milkshake Tijolo Aqui Copo de milkshake Pegando as coisinhas pequenas Por enquanto Que não pode pegar as maiores Então vamos lá Pegando aqui as caixas Flutuantes Vamos ver Mais um copo aqui Isso, ok Aê, aê, aê Boa Boa aqui Mais uma aqui Tantararam Aqui Certo Aí Vai Vamos depois pegar os blocos de concreto Blocos de concreto Estão pertinho Já De serem pegos Então Vamos Pra cá Depois aqui Aqui Tantararam Bora Boa Vai Falta pouco, hein? Falta pouco Pra conseguir pegar Os blocos de concreto Agora Aê, consegui Consegui Agora vai dominar Tudo isso aqui Pinguim com Milão Vai dominar E vai mostrar Pro que veio Saiu do Polo Norte Pra dominar Aqui Essa cidade, né? Vamos limpando aqui Pelo menos O espaço Ixi, crescendo Que que é aquilo? Tem um ar-condicionado voando Saco de lixo Pra tudo quanto é lado Como assim, galera? Alguém tá entendendo O que tá acontecendo aqui? Tem um guaxinine voando Guaxinine saiu voando Pelo espaço Sem gravidade Só o pinguim Que não perdeu o controle, né, galera? Porque ele tem asa, né? As outras coisas estão ali Ele é um ar-condicionado Parece um ventilador Enquanto Isso Vamos pegando aqui Blocos de concreto Caixa Já pode pegar as caixas Caixa já pode Ok Caixa Vai fazer o pinguim ficar gigante Mais uma caixa aqui Um guaxinine Pode pegar o guaxinine Ok Guaxinine aqui O ar-condicionado pode Eu acho que é um ar-condicionado, galera Porque parece que é um negócio Que fica no ar-condicionado Sabe? É, ar-condicionado mesmo E agora? Ar-condicionado Caixa Caixas Ar-condicionado Bloco de concreto Guaxinine E muitas coisas que tem aqui Inclusive um saco de lixo Agora pode pegar tudo Saco de lixo Aê, consegui Vai, boa, boa, boa Não! Mandei mal Por quê? Eu fui tão bem nessa Eu achei Pelo menos o que importa É o que eu achei, né, galera? Eu... É a vida Vamos lá Começou aqui O que é aquilo? Eu vi alguma coisa passando O que era aquilo ali? Pessoas Inclusive Uma moto voadora É a cidade do futuro É a cidade do futuro Aqui, ó Tem motos que voam Como assim? Tem aqui um monte de robô Onde será que o Pinguim veio parar? Nessa cidade que tem Um monte de robô De androide E as motos que voam No espaço Está bem estranho Olha ali Ai! Nossa! Sai de perto Por que ele fez isso? Enquanto isso Eu vou ter que Ficar pegando aqui Essas corujas Que tem no espaço aqui, né? Voando Cuidado com as motos voadoras Ai! Elas vão muito rápido Muito rápido mesmo Tem que tomar cuidado, hein? Tem que tomar cuidado Agora eu já estou meio Ambientado com a situação Já estou entendendo O que tem que fazer Aqui Enquanto isso As corujas, né? Pega uma coruja Outra aqui Até agora não dá para pegar nada ainda Aqui mais uma coruja Peguei Outra aqui Peguei Outra Peguei mais uma Aqui Aqui também Aqui Cuidado Elas estão querendo vir Ai! De novo! Ah! Já vou perder Não vou ganhar 3 estrelas Eu acho Poxa Perdi ponto Culpa dessas motos Aí! Já pode pegar caixa Peguei caixa aqui Uma caixa aqui Ok O que mais tem aqui embaixo? Uma caixa Essa aqui não pode É muito grande E caixa aqui Caixa aqui Cuidado com os androids Os robôs Mais uma caixa Cuidado Mais uma caixa E mais uma caixa Que agora já pode pegar Ar-condicionado Pegando o ar-condicionado Das casas E deixando as pessoas No calor, né? O que é isso? Seu pinguim Porque você quer deixar As pessoas no calor Ah! Agora eu entendi O pinguim mora No polo norte Lá é tudo gelado Então ele quer pegar Os ar-condicionados Para ficar só para ele, né galera? Comer ar-condicionado Para ficar Bem gelado Entenderam? É a situação Agora pode pegar aqui Saco de lixo E os androids Pode pegar os androids Nham Aí Na verdade é que são humanos Mas parecem androids Opa! Peguei Ninguém passa aqui É o ciborgue, né? Nem androide É ciborgue, galera Eu confundi androide com ciborgue Mas tudo bem Opa! Peguei Olha aí Nossa, o pinguim está aqui Se alimentando de tudo Corre, corre, corre Boa! Olha isso Pegou tudo aqui O que mais? Ah, agora pode pegar as motos Ixi! Que isso? Um carro policial voador Na cidade do futuro Socorro! Estão vindo atrás de mim agora Eita, está difícil agora Está difícil agora Enquanto isso Eu vou pegando todos os ar-condicionados Aqui da casa Socorro! Socorro! Eita, é difícil demais O carro da polícia está vindo atrás de mim Eu não sabia que carro da polícia voava Essa é a primeira vez que eu vejo Sai de perto de mim Estou pegando até Que as placas do prédio Qual a placa do prédio? O que mais que tem aqui? Sai! Sai, carro da polícia Eu não fiz nada Não me acerta Lá, 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 lá Eu sou o pinguim voador Mais rápido de todos Vamos ver O que tem mais para cá? Aqui, pode pegar todos Aqui! Dá para pegar um carro Peguei um carro! Ah, não pode não Eu pensei que eu poderia Mas, peraí Que tem alguma coisa errada aqui Temos que pegar os pontos E agora já Opa, peguei um carro Peguei um carro voador Carro voador Aí! Corre, corre! Boa! Mais um aqui E agora pode pegar? Não consegui pegar até o carro da polícia Olha! Aê! Aê! Ih, ih, ih Pega! Aí, aqui Enquanto isso Vamos ver aqui Pode pegar mais aqui Nossa, tem até negócio O que é aquilo? É um helicóptero? Um ônibus voador? Essa eu não sabia, galera Nossa, que legal Imagine morar numa cidade dessa Ah, desculpa Peguei a placa aqui do prédio também Placa do prédio, ok E dá para pegar isso aqui também Caminhão, na verdade Aquilo ali é um caminhão voador Caminhão voador Aqui também Isso também Isso E cadê o ônibus voador ainda, não? Acho que esse aqui eu mandei mal, galera Porque eu perdi um monte de ponto lá nos carros da polícia Eles me... Ficaram batendo em mim Aí, tipo... Ai! Inclusive o ônibus agora eu perdi mais um ponto É Eu já sei que eu não vou tirar nenhuma estrela Eu me dei mal Eu sei que eu me dei mal Sabia! Eu sabia! Já esperava mesmo Então, galera Se vocês querem a continuação aqui Do nosso Pinguim Comilão Deixa um like E comenta aí se você quer, ok? Um abraço e tchau!